E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, galera, é o seguinte, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu acabei de chegar E o que que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar um quarto pra me ficar aqui na mansão Brackman É, porque eu não tenho um quarto pra me ficar, eu não tenho onde ficar aqui, mano Eu preciso achar um lugar pra me dormir, meu Deus do céu, ferrou, ferrou Onde que eu vou dormir? Aqui? Que tal? Aqui, ali no touro mecânico, que tal? Touro mecânico aquático, vocês já viram? Bom, eu preciso arrumar as coisas pra mim dormir Aqui na mansão Brackman eu vou ter que arrumar um cantinho pra mim ficar esse tempo da viagem E eu vou ter que arrumar aqui meu setup também, né? Vou ter que arrumar uma mesa pro meu computador, vou ter que arrumar um computador, vou ter que arrumar tudo E eu vou sair daqui agora, eu tô indo lá no Walmart com o Edu Pra gente pegar e escolher essas coisas que eu vou precisar usar durante esse tempo aí da viagem Bom, vamos ver o que que a gente vai encontrar lá pra me montar aqui o meu quarto Ainda não sei, não faço ideia de onde que vai ser meu quarto Talvez vai ser no closet do Edu, mas não sei se vai dar Não sei se vai dar muito trabalho pra gente dar uma arrumada e tal Mas, galera, a casa é bem grande e eu acho que lugar pra mim fazer o meu quarto não falta Afinal, se faltar... Tá aqui mesmo, ó Ou ali atrás, ali ó, ali no campinho de futebol, ó Tem um campinho de futebol ali, ó É, foi o bagulho louco Bom, então vamos sair daqui agora, vamos lá no Walmart Lembrando de uma coisa, você que ainda não é inscrito no canal Não esquece, se inscreve aqui, que todo dia tem vídeo novo Todo dia sai vídeo novo aqui no canal, meio dia Então é muito importante você estar inscrito e ativar o sininho de notificações Pra você estar recebendo tudo, beleza? Bom, vamos sair daqui agora, vamos lá no mercado E vamos começar a montar o meu quarto da mansão Breckman Mano, eu tô ansioso pra fazer isso, hein? E bom, só lembrando, pra quem ainda não tem a camiseta ou a blusa do canal 021 Vai no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Mesmo estando aqui nos Estados Unidos, hein? Então vai lá no primeiro link e garante a sua camiseta ou a sua blusa Mano, agora vamos sair daqui e partiu arrumar o meu quarto, hein? Bom, chegamos aqui no mercado e agora chegou a parte mais complicada da viagem Que é o quê? É pegar e arrumar as minhas coisas pra ficar esse tempo aqui nos Estados Unidos O quê que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrumar o meu quarto, né? Porque não tem como a gente pegar e dormir lá na piscina ou então do lado de fora Até porque aparecem uns bichos muito loucos lá na casa de madrugada Bom, primeira coisa que eu tenho que arrumar aqui pra minha própria higiene, né? É uma toalha de banho Eu já peguei uma toalha de banho aqui E, mano, tem muita toalha de banho aqui E o que mais me assusta aqui, mano, é que é barato, hein, essas toalhas, mano? Olha isso aqui, mano 3, não, é 3,30, 2,36 Mas é pequenininha aqui de dois Meu irmão, minha mãe, se ela vê isso aqui, ela pira Ela compra tudo Agora o próximo é o seguinte Pra mim escovar o dente eu preciso de uma escova e de uma pasta, né? E, além disso também, como eu vou usar o computador aqui Eu acho que eu vou precisar montar uma mesinha pra mim no quarto que eu vou ficar Eu só não sei qual quarto que eu vou ficar ainda Pode ficar, se você quiser, pode ficar no meu closet Seu closet? Tem ar-condicionado e tem carpete Galera, o closet do Edu é muito grande, muito grande mesmo Mas, na hora que a gente chegar lá na mansão Breckman Eu vou mostrar pra vocês o closet Pra ver se realmente cabe a gente lá Eu acho que vai caber sim Mas, bom, a gente precisa procurar as coisas aqui agora Vamos correr contra o tempo Porque, mano, tem que arrumar tudo isso hoje Porque eu preciso dormir ainda hoje, né? Eu preciso de mesinha, cadeira, pás de dente, sabonete Escova e um Rexona Tá, então, primeiro aqui mais perto tem a mesa e a cadeira Vamos lá É meio carinho, mas tem essa mesa aqui Cabe seu notebook e o mouse, o teclado, tudo Tem essa aqui que é quadrada Tem essa aqui que é grandona Pode tirar daqui pra ver, não pode? Pode, pode abrir Parece uma maleta, né? É, porque ela meio que desmonta Foi Como que abre isso aqui? Ah, descobri Edu, mas parece ser muito baixo Eu acho que isso aqui não é mesmo de computador não, Edu Tem como aumentar os pés, besta Cadê? Ah lá, olha nos pés ali Vamos ver Puxa Mais um É, essa aqui não dá pra ser de computador não Essa aqui é Não, essa é de passar roupa, mas É, ó, aqui, ó É de notebook É, eu preciso de notebook Não vai caber você aí Será? Ah, eu vim viajar muito aqui Eu já testei todas essas É, muito pequena mesmo, né? Essa aqui, Edu? Eu acho que é o mesmo tamanho da outra essa Será? Não, é maior Tem três, tem três pés É maior, Edu Daqui a pouco a gente vai simular meu quarto aqui no meio do Walmart Que você fica vendo Vai abrir uma cadeira aqui só pra ver se vai bater a altura E eu não duvido nada, né? Não é meio louco da cadeira Eu acho que bate, acho que bate Será? Meu Deus, você não vai abrir tudo Acaba aí Peguei uma cadeirinha aqui Tem que ser dessa de dez pila, né, mano Calma, calma, a cadeira é bait A cadeira é bait Hã? A cadeira é bait Como assim? Se liga Vem que vê Olha o preço dessa daqui de escritório É mais barato que essa? Não É, um pouquinho mais caro, né? É o Portuga, usa dessa também? Vamos ver se vai dar altura naquela lá Ó Aí, ó Eu não vou nem ver o outro lado Essa aqui mesmo, ó Gostou? Essa aqui mesmo, né? Aham Pronto Agora falta mais também os meus itens de higiene, né? Que é minha escova, minha pasta e outros negócios Colchão Colchão Caramba, vou ter que achar um colchão, galera Bom, vamos procurar um colchão ali então Pera aí Bom, achamos aqui o colchão E eu acho que vai ser esse aqui, ó Esse colchãozão de ar aqui, ó Que é bem grande, pô Vai ser ele mesmo, sabe por quê? Não sei Tipo, ele tem um sisteminha ali que ele vai encher automático E outra, o Maicon, ele tem um colchão desse E é bem confortável, ele tá dormindo muito bem Ele, inclusive, até mostrou pra mim E ele gostou bastante Então, eu vou levar esse aqui Nossa, é pesado Agora o que que falta? Só a escova, agora e a pasta, né? O travesseiro? Tem essa Vamos atrás do travesseiro Meu Deus Aqui, um travesseiro, então Isso Escolhi já o travesseiro Agora, só lembrei de outra coisa Lá na casa, é mó frio, né? De noite De noite, é Então Esse aqui é bom E dredom Você tá com a pira, né? De tipo, é barato, não presta, né? O que o Edu achou é 5 dólares Esse aqui é 8 E esse que eu achei é 8 Agora eu não sei Você não disse? Você ia pegar o maior vagabundo? Então vai, pegar o maior vagabundo Então Pegar tudo o maior vagabundo Você me lembrou, pega lá Porque aqui nos Estados Unidos não tem dessa De tipo, ah, o maior ruim É 5 dólares É 5 dólares porque é alguma coisa Tipo, ou a marca não é muito conhecida Ou é do mercado mesmo Gostei desse Tô ficando gripado O Mago trouxe doença do avião Eu trouxe doença do avião? Nada Eu cheguei aqui Ele foi buscar no aeroporto Vocês tinham que ver o jeito que o ar do carro tava gelado Tava congelando Engraçado que sempre eu uso assim Eu fui ficar doente só hoje com você Ah, é? Tá Ser vivo vendo você reclamar as vezes que tá doente Eu nunca Eu tô correndo dos caras Eu fiquei doente uma vez aqui Desde que eu morei aqui Vocês comentam aí Se é mais fácil ficar gripado Porque o amigo trouxe grip de aeroporto Ou porque você tá com o ar no 16 E sai dele com o solzão estralando Comenta aí abaixo que a gente vai descobrir Bom, vamos continuar a procura Deixou a cobertinha Ai, tá Pega a cobertinha Cara, rapaz Mas é a ferramenta que esquenta nós a noite Não é que você tá dormindo, né? Na hora do seu descanso Essa aqui é menos 3 dólares Mas aqui tá preço, hein, mano Bom, achei um hidredom aqui Que parece ser bem quente Ih, é da cor que eu gosto Vermelho Agora sim Agora eu acho que só tá faltando O principal Desde a hora que a gente chegou aqui no mercado A dente E a escova Agora o negócio é nós passarmos isso aqui Como que é, Edu? Viu o código de barra ali E vai passando É Bom, vou começar isso aqui então Quero ver pra nós colocar isso lá no carro daqui a pouco Porque aqui do carrinho tá fácil, né? Vamos ver se nós vamos conseguir fazer isso aí Esse amigo é uma benção mesmo, hein Vou cobrar, hein? Hã? Você podia pagar a janta, hein? Ô, louco Você precisa de ajuda aí? Eu preciso, mano O que que tem ali? Chega aí Comprei um colchão igual o seu Ah, você vai dormir com o meu quarto também? Ou nada Não cabe nós dois lá? Lógico que cabe Não cabe não, mano Sabonete e escova de dente Isso aqui é a mesa, né? Nem parece Mas aqui Bom, agora que a gente chegou aqui Que comece o plano Meu quarto Já mudei de ideia Ia ser no closet do Edu Só que, mano Tá uma bagunça lá Tem muita caixa lá Ia até arrumar tudo Vai dar muito trabalho Então eu optei por ficar no cinema Tem uma sala de cinema Aqui no andar de cima Que eu não mostrei Oi, Marcos Opa Aqui, ó É uma sala de cinema Oi, João Você sabe que você vai ter vizinho, né? Por quê? Olha ali atrás Quem que mora aqui? O Rabicó O Rabicó? Caramba, o quarto do Rabicó é grande, né? Bom, então eu, o Marcos e o João Vai começar a dar uma geral aqui Eles vão me ajudar O que que a gente vai fazer? Vou tirar um pouco dessas bagunças, né? Que tá ali Aqui, sei lá Na verdade Vou jogar um pouco pro canto, né? Na verdade, isso você não tinha que tirar, não, né? Porque nem é teu Não, mas então A pessoa que tem que vir aqui buscar e tirar Sabe por quê? Porque eu vou tirar um pouco pro canto Por quê? Porque eu vou dormir aqui Aí depois se some alguma coisa Estraga alguma coisa Não vai o Mike, não é verdade? É, eu acho que você tá certo Mas o mais legal desse quarto aqui É o calor que você vai ter nele Você nunca vai passar frio Deve ter um ar-condicionado aqui Se não tiver Eu vou pra outro canto Ou então Sabe o que eu faço? Durmo lá fora Não, durmo lá fora é uma boa opção Na garagem Mas você vai encher esse colchão aqui ou não? Posso encher? Bora O ar-condicionado aqui quebrou Por isso que ele foi ali pra trás Porque ele tem ventilador E aqui no cinema não Bom, vamos ver como que vai ser aqui O que que a gente vai aprontar Vou dar uma geral aqui em cima aqui Pra me pegar e me instalar Nesse tempo que eu vou ficar aqui E vamos ver o jeito que vai ficar O resultado final Bora lá começar isso aqui então Bom galera, é o seguinte Olha o jeito que ficou aqui o quarto Ficou muito top Essa aqui vai ser minha cama Aqui ó Tá o meu notebook que eu comprei aqui nos Estados Unidos Muito top demais Eu tô configurando ele Essa aqui é minha mesinha Tá aqui minha toalha de banho Aqui Tá algumas coisas aqui Uma pasta Uma coisa de lete Um cheiroso pro sovaco aqui né Uns sabonetinhos aqui Que a gente comprou E bom Eu acho que por enquanto Vai ser esse o quarto Que eu vou ficar Falaram que aqui em cima é quente Vamos ver se aqui em cima é quente Apesar que aqui em Orlando galera É muito frio Ainda mais aqui na região Onde os meninos moram Porque aqui perto Tem muita árvore E tem lago também E aí Acaba ficando um negócio bem frio Mas bom Vamos ver o jeito que vai ser a noite isso Vamos ver o jeito que vai ficar a noite Se vai ficar muito frio Ou quente aqui Se caso der pior Eu pego e tiro o colchão daqui mano E vou pra outro canto Não dá nada Olha aqui mano Olha que camona meu irmão Aí sim Olha Olha aí sim moleque Tinha que dar um jeito De fazer esse cinema funcionar aqui mano Não sei se funciona essa tela mano Tem que ter um refletor Tem isso aqui ó Isso aqui que sai o filme E vai Bem aqui É Mas eu não sei não Se tá funcionando tudo certinho Bom Esse é o quarto Que eu vou ficar Esse tempo que eu tô na viagem Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui abaixo O que vocês estão achando aí Dessa viagem Se vocês estão gostando ou não Porque eu tô lendo todos os comentários Mesmo estando longe de casa Beleza? Bom Vamos encerrando o vídeo por aqui Então Se você gostou Já sabe Carimba o dedo no like aqui Beleza? Vamos nessa então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri